Bom, agora a gente vai criar um sistema para poder animar esse jacareza. Joia, tá contando. Abriu a boca. Ele conta de novo. Ele fecha. A cada 100 passos, ele abre. E a cada 100 passos, ele fecha. Bacaninha. Salve, galerinha do YouTube. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai continuar com o Basic do MSX. A gente vai prestar atenção em alguns detalhes. Os detalhes que podem fazer com que o seu código não funcione direito. Então é bom a gente saber. Eu vou criar algumas linhas aqui para a gente fazer os nossos testes. Utilizar o MSX Pen. É o editor mais legal aí para a gente poder fazer exemplos rápidos. E já testar eles em seguida. Beleza? Eu vou criar uma variável aqui chamada de X. Vai ser igual a 10. Vou pedir para imprimir ele para a gente. Quando eu não defino nenhum tipo para a minha variável. Ela é de precisão dupla. Ela vai de menos 32.768. Até 32.767. Belezinha? São 4 bytes aí. Joia. Se eu executar aqui. Vai funcionar normalmente. Ok? Bom. Colocando o símbolo da porcentagem. Eu estou dizendo que esse valor é de tipo inteiro. Belezinha? É assim que a gente dá o tipo para a nossa variável. Variável de tipo inteiro. Vamos executar. Vai funcionar do mesmo jeito. Porque inteiro é menor que a precisão dupla. Hoje cabe 10, cabe 5. Agora se eu aumentar um valor, o número 8, já vai dar erro. Overflow. Ultrapassou o limite. O máximo ali é até o 7. Então no basic ele não aceita. Ele retorna um erro. Belezinha? Joia. Eu também posso definir as variáveis como inteiro. Eu posso deixar todas aqui definidas como inteiro. No padrão. Eu posso colocar somente o x. Ou algumas variáveis. Por exemplo, eu vou usar aqui de a até z. Ou seja, todas como inteiro. Utilizando o tfint. Belezinha? A gente fez isso no tetris. Tem vantagem que a gente está utilizando aqui somente 2 bytes. A gente economiza espaço de memória. No caso do msx é importante. Se eu executar. Ele vai dar overflow. Vai dizer que estourou. Que agora todas as variáveis são inteiras. O máximo dela ali é até o 7. Joia. Se eu colocar o número 7 aqui. Vai executar normal. Beleza? Está ali no nosso limite. Bacana. Bom, vamos falar de vetores. Aqui na linguagem C, por exemplo. Posso declarar a variável como vetor. Coloco entre chaves o tamanho que ela alcança. Quantas posições ela tem. E coloco aqui igual. Eu já posso inicializar ela. Dizendo que a primeira posição é 1. A segunda é 2. A terceira é 3. E assim por diante. Belezinha? É bem prático. Bem útil esse sistema. Mas o basic não dá para fazer isso. O sistema dele é diferente. Assim, para que seja diferente. Por exemplo. Para mim poder declarar uma variável. É bem simples. Eu coloco aqui a dimensão. E já declaro qual é o tamanho que ela vai ter. No caso aqui 5. X com 5 posições. E eu não posso declarar valores que nem eu falei. Aqui é só para dimensionar. Se eu quiser declarar os valores. Para inicializar. Vai ter que ser 1 por 1. A posição 0 é igual a 1. A posição 1 é igual a 2. E assim por diante. Ok? 2 aqui é igual a 3. E etc. E funciona normal. Eu vou executar aqui. O 0. É o número 1. O 1. O número 2. O 2 ali. O 3. O valor que eu pus ali na frente. 3. Ok? Joia, joia. O problema é se eu quiser declarar quantidades muito grandes. Por exemplo, o que 50. Ou vamos dizer uma matriz de 5 por 5. Vai dar 25 peças. É muita coisa, né? Dá muito trabalho ter que declarar 1 por 1. Que aliás vai ocupar espaço aqui no nosso programa. Como a gente já viu nos tutoriais. A gente sempre utiliza o data. Ele é perfeitinho para fazer isso. Ok? A gente coloca a data. Coloca uma sequência de valores. Separados aqui por vírgula. A gente já utiliza o binário. Que é 1 e 0. Aqui são números inteiros. Posso utilizar a string. O que eu quiser aí. Beleza? Só preciso separar a sequência. Ok? Para poder ler. A gente utiliza a instrução read. Então, quando eu chamo ela. Ela vai procurar o primeiro data que encontrar. E vai pegar a partir do primeiro valor. Nesse caso aqui. Eu chamei só uma vez. Vai pegar o número 1. Que é a primeira posição. Eu vou pedir para exibir ali. O nosso print. Deixa eu colocar só 5. Para a gente ganhar tempo. E vamos testar para a gente ver. Ok? Beleza. Executeu ali. É o número 1. Joia como esperado. Bom. Se eu chamar a função read novamente. E enviar a segunda posição. O número 1. Vou pedir para imprimir. O que ele vai executar? 1 ou 2? Vamos testar para a gente ver. Testando. Joia, joia. Executou ali o número 2. Foi na sequência. Por quê? No momento que eu chamo o read. Ele procura o primeiro data. Recolhe o valor. E aponta para o próximo elemento. Na próxima instrução data. Ele vai pegar a partir do próximo elemento. E vai apontar para o próximo. E assim por diante. Ou seja. Esse data. O read aqui. Ele tem um contador interno. Eu não sei bem como funciona. Mas eu sei que é assim. E no caso aqui do basic. Isso é bem útil. Que a gente pode estar fazendo. A busca pelos valores. Sequencialmente. Só tomando cuidado. Porque quando você consulta. Você está automaticamente. Apontando para o próximo. Eu posso também utilizar. A instrução restore. Como a gente já viu. Eu indico. A linha. Em que eu quero que ele restaure. E o read. Ele vai fazer a leitura. A partir dessa linha. O read anterior. Não viu o restore ainda. Então ele vai continuar. Apontando para o 1. O seguinte. Vai apontar para o número 10. Que é o primeiro valor. Do data seguinte. Ok. Vamos testar. Para a gente ver. Se é isso mesmo. Bacana. Exibiu ali. O valor 10. Que é a posição. Do número 1. Jóia. Bom. Eu tenho uma outra. Opção aqui no print. Que eu posso dar um tab. Com essa vírgula. E colocar o próximo valor. Vou colocar aqui mais um. Read. O número 2. Posição do nosso vetor. Do nosso array. E vamos fazer um teste. Para a gente ver. O que vai acontecer. Beleza. Ele seguiu a sequência. Depois do 10. Ele foi. Para o próximo. Da linha de baixo. Para o 20. Ok. É bom a gente saber. Qual é o comportamento. Do data. Do read. Para a gente poder estar. Utilizando. Nos nossos programas. Belezinha. Ele só vai voltar. Para o de cima. Se eu der um outro restore. E indicar a linha de cima. Beleza. Também lembrando. Que o restore. Ele volta para a primeira posição. Para o 1 ali. No caso de baixo. Para o 10. Joia. Então agora. Eu vou criar um laço for. Para a gente poder carregar. O nosso vetor. Com os valores. Que estão ali na linha. Deixa eu deixar só um. Só o x. Vou exibir também. Tudo no mesmo laço. Finaliza aqui com o next. E. E vamos fazer um teste. Ele tem que ler. 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 itens. Para a gente ali. Belezinha. Vamos testar para ver. Joia. Joia. Executou. os 5 itens. Da nossa lista. Bacaninha. Todos eles guardados. Ali no nosso vetor. Joia. Vamos testar mais algumas coisas. Eu vou passar o restore. Para a linha de baixo. Para a linha 140. E teoricamente. Ele tem que ler. 10, 20, 30, 40 e 50. E é isso aí. É bom a gente dominar aí. Que é bem útil. Essa instrução. Joia. Bom. Vamos fazer um outro teste. Eu vou criar. Variáveis diferentes. Vai ser par. E vou dimensionar uma. Vou chamar de ímpar. Para a gente ver algumas limitações. Alguns cuidados. Que a gente tem que ter aí. Por exemplo. Aqui. Eu vou ler o ímpar. Em seguida. Eu vou ler o par. Beleza. Vou executar ambos. Aqui no nosso print. Print ímpar. Print par. Vai ler o primeiro. Depois vai passar para o segundo. E esse vai ser o comportamento. Aqui é m. Só que a gente vai ver. Um problema aqui. Vamos testar. Sintex. Erro. Na linha 20. Está dizendo que deu um erro. O que será esse erro? Parece que está tudo certo. Mas tem um detalhe. Se eu escrever. Tem uma palavra imp. Ali com três letras. Mas ali está escrito ímpar. O problema é que para o basic. Isso não faz diferença. Se eu tirar o m. A gente vai ver que o problema era esse. Vou deixar ímpar. Ok. Se eu executar agora. Vai funcionar. Joia, joia. Funcionou aí o nosso programa. O problema era aquele mesmo. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Para o pessoal entender qual é exatamente o probleminha. Bom, aqui ele está lendo um, depois o dois, depois o três. E cada um ele vai guardando e executando para a gente ali com o print. Dessa forma a gente consegue ler todos os valores. Os ímpares primeiro e os pares em seguida. Ok. Pode ser outras coisas. Pode ser texto. Pode ser valores reais. E etc. Joia. Vamos fazer diferente agora. Eu vou criar duas variáveis aqui. Vão estar como inteiras. Estão definidas ali como int. Dados com 10. E vou chamar aqui de damas. Damas com 20. Belezinha? Duas variáveis diferentes com valores diferentes. Vamos executar para a gente ver. Espera aí. Deixa eu tirar esses daqui que a gente não vai usar mais. E vamos fazer um teste. Ó. Deu 20 e 20. Por que será que deu isso? Aqui é o seguinte. O basic vai ignorar o que está na frente do dar. Para ele a variável é só essas duas letras. Então eu coloquei 10 no dar. Depois eu substituí pelo 20. E ali eu estou pedindo para executar a mesma variável duas vezes. Vou fazer um teste para a gente ver. Vou colocar da i e da u. Se eu executar, vai acontecer a mesma coisa. Vamos testar para ver. Olha lá. 20 e 20. Se eu substituir agora o a pelo u e pelo i. Ok. Agora sim são duas variáveis diferentes. E a gente vai ter o resultado esperado. O basic ignora os outros caracteres. Somente os dois primeiros equivalem. E olha que eu programo com isso aqui há anos e nem sabia disso. Eu aprendi isso aqui no The Byte Creator. Fiquei surpreso que nunca deu errado isso para mim. Mas agora eu já sei se acontecer. O ideal é a gente utilizar somente duas letras mesmo. Para não dar confusão. Aqui é o 10 e o 20. São duas variáveis diferentes desta vez. Ok. É um detalhe bem importante que pode causar erros no seu programa. É bom a gente saber ter esse conhecimento aí. Vamos continuar. Por exemplo, eu vou colocar duas palavras aqui. Casa e carro. Mais uma vez para a gente testar. E para o basic simplesmente K. O resto ele vai ignorar. Belezinha? É isso aí. Bom, vamos ver os tipos de variáveis aqui no nosso basic. O porcento a gente já sabe que é um inteiro. Tem que estar ali na frente do valor. Vou criar outra variável. Agora todo mundo com duas letras. Tem que acostumar. Aqui a gente tem um ponto flutuante que é o real. Números quebrados. A gente utiliza a exclamação. Deixa eu colocar aqui real. O próximo tipo aqui são as strings. Conjunto de caracteres. E as strings sim, a gente é obrigado a pôr o dólar na frente. Ela é a única que exige. Belezinha? Agora aqui a última variável. Deixa eu colocar o tamanho deles em byte. No caso do inteiro é 2 bytes. É que nem um Arduino. O real é 4 bytes. Ok. Que nem o C. E o texto. Ele executa até 256. Caracteres. Beleza? Também é um limite de caracteres que a gente coloca em uma linha do MSX. A última aqui é a nossa precisão dupla. É o valor que estava antes da gente definir ali como inteiro. Então a precisão dupla é a maior. Ela vai ocupar 8 bytes. É bastante coisa aí para o MSX. Belezinha? A gente evita usar essa variável. Bacana. E diferente dos outros sistemas, se você utilizar variáveis muito grandes, você vai deixar o seu programa um pouquinho mais pesado. Isso já vai atrapalhar um pouco. Então é sempre bom a gente definir como inteiro as variáveis ali para elas ocuparem menos espaços. A não ser que seja necessário. Beleza? Nesse caso aqui eu não preciso deixar o Defint, porque eu já coloquei o símbolo na frente. Mas eu gosto de programar sem pôr esses símbolos aí. Eu acho chato isso aí. Beleza? É bom a gente conhecer. Que em programação tudo é útil. Em um momento ou outro você vai precisar usar. Então é bom a gente conhecer. Belezinha? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Até a próxima galera com mais programação. Sugestões aí deixem nos comentários. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!